Olá meus amados, hoje é dia 3 de novembro de 2020, terça-feira da 31ª semana do Tempo Comum E nós estamos aqui para mais um dia da nossa partilha do Santo Evangelho, deixando que essa palavra do Senhor entre no nosso coração E que ela, sendo como uma semente, possa produzir muitos frutos na nossa alma Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém Hoje o Evangelho está em Lucas, capítulo 14, versículos do 15 ao 24 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus Feliz aquele que come o pão no reino de Deus Jesus respondeu Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados Vinde, pois tudo está pronto Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas O primeiro disse Comprei um campo e preciso ir vê-lo Peço-te que aceites minhas desculpas Um outro disse Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las Peço-te que aceites minhas desculpas Um terceiro disse Acabo de me casar e por isso não posso ir O empregado voltou e contou tudo ao patrão Então o dono da casa ficou muito zangado E disse ao empregado Saí depressa pelas praças e ruas da cidade Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos O empregado disse Senhor, o que tu me mandaste fazer foi feito E ainda há lugar O patrão disse ao empregado Sai pelas estradas e atalhos E obriga as pessoas a virem aqui Para que minha casa fique cheia Pois eu vos digo Nenhum daqueles que foram convidados Provará do meu banquete Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Muitas vezes a gente vê isso acontecendo Nas próprias igrejas Deus está lá O banquete está sendo servido O que é banquete mais lindo Mais importante Do que a Sagrada Eucaristia Porque qualquer banquete desta terra Vai nos alimentar o corpo Mas depois que ele cumprir a sua função De alimentar o nosso corpo Vai ser desperdiçado Vai ser perdido Vai ser jogado fora Né? Agora O alimento que alimenta Que nutre a nossa alma O banquete que sacia O nosso interior O banquete que é o único capaz De nos dar Né? De preencher O vazio que existe na nossa alma A fome que nós temos Né? Na alma Por dentro Este é o banquete Preparado pelo Senhor Para cada um de nós E quantas vezes Nós fomos aquele Que deu a desculpa Ah, agora eu comprei um campo Não vai dar Para eu ir hoje Preciso ir lá Cuidar dele Ah, eu me casei Hoje eu não posso ir Ah, eu comprei cinco Juntos de bois Qualquer coisa Qualquer coisa Pode ser uma desculpa Para a gente Deixar de estar Neste banquete Com Deus Então aqui Jesus, ele está nos contando Esta parábola Que ele contou lá Para os mestres da lei Né? Aqui no caso Não fala Só fala Um homem Que estava à mesa Diz Feliz aquele que come o pão No reino de Deus E aí Jesus responde Esta parábola Então ele está contando Para um homem Este um homem Sou eu É você É cada um de nós Todos nós Somos os convidados Para este banquete maravilhoso E está lá todos os dias E eu digo uma coisa Para você, gente Tudo que é de Deus É graça É dom É de graça Não custa nada A gente paga caro Para ir comer Num restaurante Chique Né? E a gente vai E tem que ir Se você tem condições Vai mesmo É legal É bom Mas você vai lá Você paga Para estacionar O seu carro Você paga caro Para comer Você paga caro Na bebida E você paga Para ter aquilo E é importante ter Agora Deus Ele te oferece Um banquete Que vai saciar Sua fome Eternamente Que vai alimentar Sua alma A gente não paga Nada para estar lá A gente não paga Estacionamento A gente não paga Por esse banquete Ele está lá Se oferecendo Para nós De graça Todos são convidados Para isso E muitas vezes Nós somos Essas pessoas Que inventam Qualquer desculpa Para não estar lá É muito triste Porque o Senhor Quer ver A mesa cheia De pessoas No final Ele fala isso Saiba nas estradas E obriga as pessoas A virem aqui Para que minha casa Fique cheia Então olha que bonito E aí a gente ter Este convite do Pai De estar com Ele Não apenas Estar com Ele Na missa Também A missa É assim O auge É o sacrifício De Cristo Para nós Ele sendo renovado A missa É a coisa Mais importante A oração Mais importante Que existe Para nós Cristãos Para nós Católicos É estar com Jesus Renovando este Sacrifício de amor E recebendo Jesus Isso é muito importante Isso é muito importante E nós precisamos Buscar isso Por quê? Porque um dia Nós estaremos realmente Diante de Deus Face a face E Deus não vai perguntar Assim Para nós O que nós compramos Ou o que nós fizemos Mas Ele vai falar O quanto você Me amou E é uma prova De amor Por Deus Deixar tudo Que a gente tem Para estar com Ele Neste banquete O primeiro mandamento Que nos pede Amar a Deus Sobre Todas as coisas Eu posso ter o meu campo Eu posso me casar Eu posso ter as cinco Juntas de bois Deus não quer Que eu não tenha Nada disso Mas Ele quer Que eu o ame Sobre tudo isso Ele tem que ser o centro Ele tem que ser O primeiro amor Do nosso coração Nós encerramos Com o Pai Nosso A Ave Maria E o Glória Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Rogai por nós Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto